Porque se você saiu da sua casa para ir se vacinar, então por que não você apresentar que você cumpriu com o seu dever de cidadão? Olha, uma opinião favorável e uma contrária. Eu concordo também, sabe? Acho que é um pouco mais de tempo e de tudo, mas eu acho que é para o bem coletivo, né? Deixa eu ver. O povo fala. Por que aquele não está pedindo aí o passaporte? Pode atender só mais essa aqui? Espera aí, rapidinho. Espera aí, fala! Caiu a ligação. Não tem nada não. Deixa eu ver. Daqui a pouco, se der tempo, eu atendo mais ligação aí para você, tá? 12h51. Ah, agora sim, atenção. Agora sim, chegou o momento mais aguardado do programa. Bora!